Ao contrário das lágrimas dos velhos, ao contrário do riso dos malíflos, estas correntes postas nos artilhos, estes circuitos postos nos testículos, depois chocalhamos a raiva quando calha, quando não calha, calha-nos a vez e falha-nos a voz e somos a escomalha de um país vasilhado e preto-guês. Ai, Dom Sebastião, tão, 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 tão encoberto que pouca gente sabe que o nevoeiro encobre um português suave. Ai, Dona Leonor, dur, 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 tão fina, tão santa, tão concórdia que tanta gente aposta na bosta que lhe oferece a misericórdia. Ai, nossa Dona Inês, talvez, talvez, talvez que a Pedro Justiceiro nos coma o coração era Pedro Pinheiro com o Pedro na mão. Ai, meu Pedro, meu erro, minha torre, meu cedro, Minha altura de medo, de aonde me cabro.